O VALUÇA 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 Minha motivação para filosofar foi inicialmente a política a busca da cidade justa mas enveredei pela própria noção de justiça de verdade e de bem e acabei construindo toda uma metafísica Bem, vocês viram aí o próprio Platão na nossa TV uma TV velha lá da Grécia Antiga dizendo que a motivação dele começar o trabalho é uma motivação política então muitas vezes as pessoas começam a ler a república e se empolgam com a sociologia e com a política da república com a formação da cidade justa e do Estado a questão das classes sociais e uma série de peculiaridades da construção da república do ponto de vista social e isto é importante porque de fato o objetivo do Platão é uma cidade ideal que cumpra com a justiça agora o problema é que o Platão no meio do caminho percebe e ele já havia percebido que esse é o caminho que ele vai seguindo ele tem claro que a construção em filosofia política pelo menos do ponto de vista da sua formação não é suficiente a cidade justa tem este problema que é nós entendemos antes de tudo o que é a justiça e aí então nós temos toda aquela volta as questões do seu mestre do Sócrates o que é a justiça o que é a virtude o que é a coragem o que é a beleza essas questões do tipo o que é F então estas questões precisam ser encaminhadas para que a gente possa dizer eu sei o que é a justiça eu sei o que é a virtude quer dizer que eu tenha conhecimento então estas questões precisam ser possíveis de serem respondidas nós não sabemos qual a resposta mas pelo menos nós temos que ter algum caminho no sentido de dizer é possível essas questões serem respondidas apesar do Sócrates nunca ter conseguido resposta para nenhuma porque se não for possível que elas sejam ter alguma resposta para elas então de pronto nós já temos a impossibilidade de falarmos em conhecimento bom mas você pode dizer mas só respondendo essas questões só sabendo só tendo este tipo de informação que o Sócrates pede como resposta das suas perguntas é que nós temos conhecimento para o Platão sim e agora nós voltamos a questão da distinção entre conhecimento e crença porque o Platão está imbuído de uma determinação de resolver também um outro problema para que este da justiça fique resolvido que é a discussão entre Parmênides e Heráclito porque Parmênides diz que nada muda e Heráclito diz que tudo está em fluxo contínuo ora qual o problema do Platão sendo ele no passado um Heraclitiano é que o fluxo contínuo cria a dificuldade para o conhecimento vejam só se nós dizemos né se nós fazemos a pergunta o que é a justiça e alguém e este exemplo é do próprio Platão e alguém nos diz olha justiça é quando eu empresto alguma coisa de alguém emprestei uma faca de alguém meu amigo é de justiça é cumprir com justiça é ser justo eu devolver a faca depois que eu usei a objeção a esta resposta é que nem sempre nem sempre ser justo é devolver aquilo que se emprestou muitas vezes nós podemos ser completamente injustos ao fazer isto vamos supor que nós vamos lá devolver a faca e naquele momento está lá o nosso amigo tendo um completo ataque de nervos completamente insano e naquele momento eu vou lá e devolvo a arma para ele e ele fura o filho dele e eu tinha claro que isto ia acontecer porque ele está completamente insano eu fui justo devolvendo a faca? não, eu fui injusto devolvendo a faca eu não fiz justiça então vejo que devolver as coisas quando se empresta uma hora pode ser uma coisa algo do âmbito da justiça e outra hora pode ser algo que não é do âmbito da justiça então a forma justiça não pode ser encontrada quando nós vamos para o âmbito do do sensível o âmbito onde está o mundo onde as coisas ocorrem neste âmbito nós temos o justo e o não justo convivendo e neste âmbito esta situação faz com que nós tenhamos exemplos e não a forma da justiça que tem que estar para além destas alterações por exemplo devolver uma coisa que nós emprestamos é justo mas depois logo no outro momento não é mais justo então mudou então está obedecendo o fluxo contínuo do sensível e de tudo o mais como o Heráclito dizia olha então aí não vai haver conhecimento porque se eu digo assim prestem bem atenção eu sei que portanto conhecimento eu sei que devolver as coisas que eu emprestei para aquela pessoa que é dona delas é algo justo não porque se eu devolvo na hora que ele está nervoso eu estou sendo injusto então este eu sei que não foi não não é um bom eu sei que então aí eu tenho o que uma crença eu não tenho ainda conhecimento então Platão tem que buscar o conhecimento nas formas naquilo que ele identifica como as formas naquilo que seria a resposta correta às perguntas de Sócrates e não e não a propriedades sensíveis ou a propriedades que estão sujeitas a mudança e que cairiam no âmbito daquilo que o Heráclito diz que é o fluxo contínuo porque aí eu não vou poder nunca aplicar o eu sei que então aí neste caso nunca vou poder ter conhecimento ok eu acho que num outro programa num outro segmento nós podemos avançar mais esta questão vendo como é que o Platão vai resolver este caminho para o encontro dessas formas que escapariam do fluxo do fluxo de mudanças ok vamos lá não tenha dúvida Paulo nós temos que sair do sensível e encontrar as formas o imutável o perfeito ww um e mas eu que ele 15 15 15 Legenda Adriana Zanotto